Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com mais uma review de Pokémon XYZ Um episódio que, eu tenho que ser sincero, eu gostei muito e deixou aquele gostinho de quero mais Enfim, vamos começar a review de hoje Episódio 17, Zapdos e Noiverne, o Relâmpago da Fúria Bom pessoal, o episódio começa tranquilo, mas o Clement está todo animado Porque eles estão indo rumo a um festival, sim, o Festival dos Zapdos Um festival de Pokémon elétrico, pelo menos é o que o Clement diz Mas por que Festival dos Zapdos, você deve estar se perguntando Bom, é simples pessoal, reza a lenda que há muito tempo em uma cidade Um Zapdos passou em cima de uma árvore e mandou um grande raio nessa árvore Dividindo essa árvore em duas partes Mas por algum motivo misterioso, a árvore continuou crescendo e deu muito mais frutos E então as pessoas daquela cidade todo ano fazem o Festival dos Zapdos Eu achei bacana a maneira com que o pessoal colocou os Zapdos nessa história Colocando ele como um símbolo de fartura, né? E todos se reúnem em volta dessa árvore e comemoram essa data fazendo esse festival Super interessante Bom, o Clement estava muito ansioso porque é um local que ele já queria ir há muito tempo E finalmente ele vai conseguir ir a esse local Mas um Zapdos acaba aparecendo bem em cima deles e soltando raios para todo lado E eles começam a se questionar por que aquele Zapdos está tão nervoso Eles ficam espantados e também felizes por avistarem aquele Pokémon Mas eles ficam um pouco... Tipo, por que ele está tão bravo assim? E aí um raio atinge uma árvore e essa árvore acaba caindo Quase pega no Clement Mas ele sai bem, sai tranquilo e sem problema algum Mas eles ainda continuam se questionando o porquê o Zapdos está daquela forma Bom, aí eles decidem sair correndo e se esconder dos Zapdos Porque aqueles Zapdos estão um pouquinho descontrolados Ele estava gerando uma forte tempestade com muitos raios E eles precisam se proteger E aí a primeira coisa que eles acham é uma espécie de caverna Eles entram lá dentro e finalmente eles conseguem se proteger dos Zapdos Mas aí tem um cara atrás deles que meio que assusta eles Mas aí ele está ali atrás parado numa pedra com a perna machucada E eles se assustam, mas aí eles percebem que não tem porquê se assustar Era só uma pessoa que estava machucada E eles perguntam o que aconteceu Bom, esse cara é uma espécie de paramédico do mundo Pokémon E ele conta que estava levando uns remédios na sua ambulância para um hospital Mas aí um raio atingiu uma rocha E essa rocha caiu na frente do carro E ele teve que fazer um desvio ali e acabou caindo e se machucando E ele inclusive diz que aquela caverna onde eles estão Se conecta à cidade do festival E ele pede para o Ash e seus amigos levarem para ele Uma espécie de remédio para as crianças E aí o Ash acaba decidindo que vai ajudar ele, né? E vai pedir ajuda Então todos começam a seguir rumo ali à cidade do festival Mas já encontram o primeiro obstáculo Que é uma grande rocha Que está impedindo a passagem O Ash usa o Hau Lucha O Hau Lucha corta essa pedra sem problema algum Super fácil para o Hau Lucha E eles continuam a explorar essa caverna A Serena manda a Bryxen para iluminar o caminho E o Ash usa o Noibet para conseguir se localizar ali dentro E saber aonde é que está a saída E o Noibet usa o Supersônico E eles conseguem ali achar os lados certos Para continuar vagando na caverna Do lado de fora, a equipe Rocket estava desafiando os ápidos Porque eles queriam capturar os ápidos E aí ficou meio que explicado O porquê os ápidos estavam tão nervosos Porque a equipe Rocket estava tentando capturar ele E falhou E ele, furioso, começou a ir para cima da equipe Rocket Inclusive eles conseguem se esquivar ali dos ápidos E os ápidos mandam um forte relâmpago Em direção a eles Mas eles se esquivam Mas meio que de certa forma tem um impacto na caverna E esse impacto acaba fazendo uma rocha gigantesca Cair em cima do Noibet Mas por sorte o Raul Lucha teve um reflexo muito rápido E conseguiu retirar o Noibet e o Ash Da direção daquela pedra Mas eles ficaram divididos O Ash de um lado A Serena e os outros de outro A Serena inclusive fica um pouco triste Fica perguntando Ash, você está bem? Você está bem? Mas ele estava bem Ela já ficou mais calma E tudo ficou tranquilo Mas eu sinceramente achei estranho O Raul Lucha não cortar aquela pedra no meio Ficou uma coisa meio estranha Porque a primeira pedra ele cortou Essa ele não cortou Mas enfim Aí todos decidem ir por outro lado Enquanto o Ash continua seguindo pelo caminho correto E o Ash acaba chegando do lado de fora E ele dá de cara com os ápidos Que não deixa ele sair de lá de jeito nenhum E aí ele pergunta Mas por que que esses ápidos estão tão furiosos? O que diabos fizeram com esses ápidos? E do lado deles estava a equipe Rocket Que já tinha levado muitos choques dos ápidos E ainda eles se esforçam para fazer o lema deles Bem bobalhões mesmo Mas fica uma coisa até que engraçada E o Ash nem surpreso ficou Só falou Sério que vocês fizeram isso? A culpa é de vocês? Eles tentam fugir um pouco do assunto Tirar o cavalinho da chuva Mas não tem jeito Eles acabam confessando Que eles estavam tentando pegar os ápidos E infelizmente eles não conseguiram E aconteceu isso daí O Ash então se vê na posição de arrumar A bagunça da equipe Rocket E vai lá fora A primeira tentativa do Ash É dialogar com os ápidos Sem resultado Os ápidos não querem conversa Em seguida o Ash bola um plano de sair correndo Mas ele precisa que algum Pokémon distraia os ápidos Então ele manda o Tailonflame Para distrair um pouquinho os ápidos Mas o Tailonflame não dá muita conta desses ápidos não O Tailonflame ele acaba sendo derrotado E o Ash resgata o Tailonflame E o Raulucha toma a atitude De ir para cima desses ápidos Mas também não teve jeito O Raulucha não dava muita conta dos ápidos não pessoal E aí o Raulucha começa a cair assim E o Noibet vê aquela situação Até porque o Raulucha meio que salvou o Noibet Daquela pedra E eu acho que o Noibet ficou meio que Na dívida com o Raulucha E provavelmente eles se aproximaram mais Depois disso Eu até tinha uma sensação Que o Noibet e o Raulucha Sempre foram mais próximos Entre os Pokémon do Ash E para mim se confirmou isso nesse episódio E aí o Noibet Acho que usa aquele ataque Que ele aprendeu recentemente Que era o Acrobatics Eu não sei se era Mas eu tive a sensação que era E ele começa a correr com tudo Em direção ao Raulucha Para salvá-lo E aí o brilho da evolução começa E o Noibet começa a evoluir E com aquela música de fundo Aquela situação toda A evolução fica muito emocionante E então o Noibet vira a Noiverne Ele pega o Raulucha Deixa lá com o Ash E decide bater de frente com os atos E aí como se não bastasse ter evoluído Ele aprendeu o golpe Boom Burst Que é um golpe muito poderoso Só que ele tem um certo problema Para acertar Porque o alvo precisa estar parado É muito difícil acertar aquele ataque Quando o alvo está em movimento E os atos de certa forma É bem rápido Então ele estava tendo um problema Para acertar esse ataque nos atos O Ash então dá um conselho para o Noiverne Ele diz Noiverne, usa o Supersônico Entre essas rochas aí Entre esses pilares de rocha Para ir confundindo os atos Assim ele não vai conseguir te seguir E ele vai ficar perdido Assim que ele ficar perdido Você usa o seu ataque nele E não teve outra pessoal Ele usou o Supersônico Conseguiu ali Se esquivar dos atos E quando ele viu que os atos Estavam perdidos Ele usou Boom Burst E derrotou os atos Parabéns para o Noiverne Se mostrou aí Que consegue bater de frente Com uma boa estratégia Com um Pokémon lendário E os atos Não teve chance mesmo Mas A equipe Rocket Estava de olho em tudo E ela só estava esperando O Ash enfraquecer os atos E aí eles foram para cima E tentaram capturar os atos Com aquelas cordas de laser Que eles tem e tudo mais Mas o Ash olhou de lado Assim e falou Mas o que vocês estão pensando O que vocês acham que vocês são Não vai ser assim não E aí O Noiverne e o Pikachu Atacam a equipe Rocket E eles saem decolando Como sempre Novidade né Bom pessoal Aí o Zapdos vê aquilo Como uma atitude positiva Do Ash e do Noibet E aparentemente Ele ficou mais calmo E meio que Deixando Aquilo passar E por assim ficou Ele vai embora O Ash chega na cidade Aonde é o festival E ele acaba Reencontrando seus amigos E ele pergunta Ainda o que aconteceu Com o Paramédico Eles dizem que o Paramédico Já está sobre cuidados médicos E que eles já entregaram Os remédios das crianças E aí o Ash Acaba mostrando Pro pessoal Que o Noibet Acabou evoluindo E todos ficaram Muito felizes Por ver o Noibet E para a cereja do bolo Do episódio O Zapdos acaba aparecendo Em cima da árvore né No meio dos fogos De artifício Solta vários relâmpagos E todos ficam Muito felizes Por ver Os Zapdos Ali no festival E o episódio Termina Bom pessoal O seguinte Cinco estrelas Já é a minha nota Tá Um episódio incrível Eu amo Os Zapdos Tirando o Articuno Depois do Articuno Na verdade O Zapdos É a minha ave Favorita Uma das O Articuno É o meu xodó Mas o Zapdos É um dos meus pokémons Favoritos também Eu gosto muito dele Então ver ele no anime Já me deixa Muito empolgado O Noivarn Por outro lado É um dos meus pokémons Favoritos De Kalos Então talvez Eu seja um pouco Suspeito Para falar Desse episódio Mas eu achei O episódio incrível Principalmente Porque eles usaram A música da abertura Que é uma música Muito legal Uma música bem animada Casou bem Com a evolução Do Noibet E com a evolução Do Noibet Em Noivarn A gente já percebe Que o Ash Tem uma grande vantagem Na liga Porque ele é um pokémon Voador E um pokémon dragão E vocês sabem Que é meio difícil Treinar um pokémon dragão Não é tão fácil Mas aparentemente O Noibet Assim que evoluir Noivarn Respeita As ordens do Ash Então ele respeita O Ash Como treinador Então eu acredito Que vai ser muito fácil Para o Ash Treinar o Noivarn E provavelmente Vai ser um doce Se não o pokémon Mais forte dele Em Kalos Tudo bem Ele tem o Greninja Ele tem o Pikachu Nível 10 mil Mas eu acho Que o Noivarn A gente não pode Deixar ele de canto Eu acho Que o Noivarn Vai ser aí Um grande pokémon Um pokémon do Ash Na região de Eu espero ver muitas lutas Ainda do Noivarn E eu acho Que ele vai desenvolver Muito bem Agora que ele está evoluindo Então a minha opinião Sobre o episódio O episódio incrível Zaptos Mais incrível Ainda Gostei muito De ver No episódio Fico triste Porque o Ash Não tem mais Aquela mania De ficar cogitando Em capturar um pokémon Se vocês perceberem Ele nem cogita A possibilidade De capturar Uns hábitos Por exemplo Não que fosse impossível Porque não é Mas antigamente Na saga mais clássica Todo pokémon Que o Ash Via Ele tinha aquele costume De Ai vou capturar Esse pokémon Ai vou capturar Esse pokémon Mas não capturava Agora ele não faz Mais isso Ele veja esses pokémon E ele simplesmente Parece que entende Que esses pokémon Pertencem à natureza E ele não se interessa Nem em capturá-los Uma pena Eu acho triste Isso Mas ok Enfim Essa é a minha opinião Sobre o episódio Um episódio incrível Vale muito a pena assistir Se você não assistiu Corre Vai lá assistir Ok E é isso aí pessoal Diga nos comentários O que vocês acharam Do episódio Eu gostei bastante E não esqueça De responder A pergunta Aqui do lado E agora Quem será o último Pokémon do Ash? Até porque Todos já estão evoluídos Tirando o Pikachu Então Quem será que o Ash Vai acabar capturando Bom Diga nos comentários Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço amigos A gente se vê na próxima Review de Pokémon X, Y e Z Um abraço amigos Fui E aí 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 E aí